Olá, meu nome é Francelio, eu sou eletricista, e nesse vídeo de hoje vamos apresentar aqui o teste de capacitor com capacímetro. Você seleciona aqui no multímetro a escala de capacitância, isso, nessa daqui, e lembrando que toda vez que você for testar os capacitores, você tem que descarregá-los, então encoste uma ponta na outra, caso não tenha outra forma para descarregar. A forma mais simples é essa, encosta um fio no outro e descarrega. Esse aqui é um capacitor de 4 microfire, então vamos fazer o teste. Encoste as pontas de prova, um em cada ponta do fio, e aí o multímetro começa a fazer a ferição automática nas escalas de microfire, ó lá, deu 4, então esse tá ok. Esse capacitor tá ok, vamos fazer o teste em outro. Esse outro capacitor aqui, ele é de uma capacitância maior, é de 6. Lá, você tá fazendo a medição, deu 3, variou, 4.97, deu quase 5. Então, ainda não é o ideal. Vai de novo, ó, 5.97, então ele tá bom. Esse é um capacitor de 6, ele chegou a 5.97. Vendo aqui, então, 6 microfire. Esse é mais um capacitor que tá bom. Agora, num teste de capacitor de 3 fios, você sempre pega, que nem eu te falei, descarrega eles, encosta uma ponta na outra e descarrega. A gente sempre usa o vermelho na ponta de prova vermelho, certo? E testa a ponta verde e a ponta preta. Um vai dar mais, o outro vai dar menos. Porque esse aqui, no mínimo, ele dá 3 microfire e no máximo mais 7, que dá um total de 10. Então, ó, primeiro teste, vai verificar aqui, eu desliguei o data load que tava travado, na última medição. Vai fazer a medição. 2.48, tá vendo? E ele é 3. Agora, vamos pra segunda parte. Tem que dar 7. Esse é o de 3, deu 1.85, e o outro deu 3. Então, esse, esse não tá bom. Esse até é um capacitor que tava no meu quarto. O antilado perdeu a potência, eu fui ver o capacitor estava aberto. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, mostrando pra vocês a importância de testar o capacitor.